O que você quer ser lá na poeira, mais um ou outra a vida inteira, mais um ou outra a vida inteira Discuta de meu camarada, já de judito popular, sem Deus agradou a ti, nem não sou eu que guardava O que você quer, o que você quer ser lá na poeira O que você quer, o que você quer ser lá na poeira, mais um ou outra a vida inteira